Você, Cami, a gente tá falando de vários jogadores aqui, mas você tem uma característica, cara, que pelo menos desde que eu te conheço, você é PEN. Sim. Cara, eu acho que você, você não é o único jogador, mas se tiver outro me fale, que você conheça. Mas que vibe é essa, cara, que assim, você nunca saiu da mesma organização, porque às vezes, por mais que o cara ame a organização ali, chega uma proposta às vezes de grana, melhor, e meu, você pensa em você, você tem que ir, ou você uma hora satura, tudo enjoa, uma hora enjoa e você fala, quer saber? Quero respirar novos ares, ainda que vai ser ruim, mas você quer respirar, conhecer como é dentro de outra organização. E você, cara, pelo menos que eu saiba, não sei se é a sua primeira, mas você tem 10 anos de PEN? Se eu não falar que meu primeiro time foi o time do Toboco, ele vai me mandar mensagem. Pra ganhar RP. Pra ganhar RP, mas depois eu virei PEN e de fato, bom, agora eu tô afastado, então eu não tô parte da ORG, mas sim, eu sempre tive na PEN, tive outras propostas. Agora que você pergunta, eu acho que o Faker nunca saiu da T1 também, mas não sei. Só que, ah, não sei, eu sempre fui muito bem tratado, você falou do PAD, o PAD acho que sempre tratou com muito carinho os jogadores e tal, acho que isso não é um time, é uma família, acho que vai também pra essas questões fora do jogo, então eu nunca senti falta de nada, sabe? Então, por isso eu nunca procurei outra casa, porque eu sempre me senti muito bem ali onde eu tava. Mas já teve algum que você, em algum momento ali, enquanto você tava na PEN, que você chegou e falou, ah, esse dá pra pensar, deixa eu ver. Já, no final de 2015 eu recebi uma proposta pra jogar em Taiwan. Nossa! É, eu não lembro se era Taiwan, eu acho que era Taiwan. E foi bem depois de uns dois anos que eles ganharam o Mundial, né, o Taipei Assassins lá, né? Foi, a minha memória é muito ruim, mas eu sei que foi no final de 2015 essa proposta, porque eu lembro que eu tava conversando com o PAD sobre isso, no final do ano, assim, falando, e aí no fim eu optei por ficar na PEN, mas deu um boost de salário bem legal. É, então, é por causa que quando você recebe uma proposta de Taiwan, né, logo então é uma proposta em dólar, né? É, então. É uma proposta em dólar, né? E é difícil competir aqui no Brasil com uma proposta em dólar. É muito difícil, eu acho que foi por isso que aconteceu que o SACI foi pros Estados Unidos, cara, né? Falando um pouco do VAVA rapidamente, só uma comparação rápida, porque não tem como disputar, por exemplo, uma Team Liquid, tá ligado? Se chegasse aqui, leva qualquer jogador, qualquer jogador lá nos Estados Unidos, né? Sim, com certeza. Eu não sei como é que funciona no VAVA, mas também é... É uma pena que no LOL não tem como os times irem jogar nos Estados Unidos, né? Porque tem essa limitação da região, que tem os seus pontos positivos, mas tem os pontos negativos também. Acho que a gente sofre, ano após ano, nas performances internacionais, porque a gente não tem experiência internacional. A gente tem dois campeonatos por ano que a gente joga lá fora, então é muito difícil melhorar. Vamos ver como é que a Laude vai se sair agora aí, né? E você não foi porque deram uma melhorada na sua situação aqui. Teram uma melhorada e aí, sei lá. Você ficou com medo também, por causa que... Com certeza. Você ia sozinho, provavelmente, né? Outra cultura, completamente diferente. Por mais que você tenha um inglês muito bom, e a galera fala um pouquinho lá de inglês também. Fala. Mas, ah, não, eu prefirava ficar aqui confortável em casa. E o time BR, já deu vontade de ir pra algum? Não, 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 não. Eu já acho que falaram esses dias que... Eu já tive conversas com a MTZ, é uma época, mas não foi pra frente. E não é muito... Não teve muitos eventos na minha carreira na PEN. Realmente, eu nunca tive vontade de sair mesmo. Nunca fui quicado e não fiquei. A galera brasileira, acho que tem medo da turma. A gente fala, naquela época, de falar, mano, eu quero câmera. É tipo uma parada que ninguém conseguia enxergar, né? É, e eu acho que assim, a PEN foi muito pioneira em diversos aspectos. Em 2013 foi o primeiro time com o Game House, e em 2015 foi o primeiro time com o Psicólogo, inclusive os psicólogos carregaram a gente em 2015, no segundo split, porque era um time muito desacreditado, com muitos problemas, mas os psicólogos fizeram a gente... Um time que também brigava muito entre si, e aí a gente conseguiu se unir na força do ódio, falar, não, vamos ser campeão aqui, depois a gente vai pra cada um pra um canto, mas vamos ser campeão aqui. E eu acho que os psicólogos foram muito MVP. Então a PEN sempre inovou muito. E aquela coisa, eu sempre fui muito bem tratado, desde o início ali da Game House, e nunca faltou nada. Então, você tá bem em casa, sei lá, eu nunca senti a grama do vizinho mais verde, sabe? Então, eu acho que foi bastante fácil continuar no time por tanto tempo. Você não sai de lá, né, Gordox? Vamos combinar. Eu lembro que quando eu te conheci, cara, em 2012, 2013, você não saía ali da PEN. Tava toda hora, ele não encheu o saco na GH. Nossa Senhora. Tinha muita comida na PEN, mano. Tinha mesmo. Muita comida na PEN, cara. Muita. Eu abri a geladeira lá, cara. Mano, era comida o tempo todo. Daí, de repente, o Padre chamava o Magnão. Lembra do Magnão? Lembra, do lado tinha os churras. É, os churrascos. Nossa, cara. Então, é isso que ele tá falando. A gente é muito bem tratado na PEN, cara. Não tem como, velho. Nunca faltou nada. É, não. E eu ia lá e tinha as histórias que roubavam comida do outro, que uma vez você levantou, não sei se você pegou comida ou se você se escondeu na geladeira, atrás da geladeira. Não, acho que não. Não teve isso aí? Não, não, não. Eu tô brinco. Eu sei de uma fake news que uma vez inventaram que eu fui possuído. Ah, é isso aí. É isso. É isso. É isso. Você subiu na geladeira ou na pia, não foi? Isso, pra mim, é gaslighting. Eu não tenho essa memória, mas todo mundo me fala o que aconteceu. Eu não tenho essa memória. Eu não subi na pia, na geladeira. O que que é isso? Não, tá aparecendo tipo ela esperando alguém do Death Note. Não, contaram essa história pra mim, não lembro, na época. Eu não lembro direito, mas como é que foi? Conta a história fake, vai. Tá, eu não sei se é fake, mas enfim, foi um dia que... É porque eu não lembro. Pode ter acontecido, mas eu não lembro. Que eles estavam na... Tinha uma área lá fora que ficava todo mundo ali conversando, batendo papo, só que era de madrugada já e eu tava dormindo. Aí eu, supostamente, porque a galera tava fazendo muito barulho, eu levantei, fui até, passei por todo mundo, tinha umas 10, 15 pessoas, a gente tinha até Street Fighter na época, o Ludo. E aí eu fui, supostamente, supostamente, porque eu não sei se aconteceu pra um depósito nos fundos, peguei um martelo, trouxe o martelo e fiquei balançando o martelo na frente das pessoas, assim. E fui embora, eu voltei pra cama. Supostamente, e eu não tenho memória nenhuma disso, mas todo mundo falou o que aconteceu. Não. Não, então eu acho que foi um meme isso daí, não é possível. Pode ter sido. Eu não sei. Não sei.